Olá, boa noite pra você. Que bom tê-lo aqui, tê-la aqui conosco pra ficar bem informado a partir de agora sobre o que é notícia na sua região e em todo o estado. Vamos aos destaques desta terça-feira. A greve dos servidores de Florianópolis. Em votação agora à tarde, foi definida a paralisação dos serviços. E agora há pouco, o prefeito Topazio Neto se pronunciou. Mas já foram mais de 160 dias de greve nos últimos seis anos. Saiba porque o Procon de Florianópolis notificou a Netflix. Segundo o órgão de defesa do consumidor, os usuários não podem ser cobrados por um serviço que já estava incluso no momento da contratação. E ainda o protesto dos indígenas contra o marco temporal. A BR-101 foi fechada em Palhoça. A gente atualiza as informações pra você a partir de agora. Os servidores municipais de Florianópolis decidiram entrar em greve nesta tarde. A Assembleia aconteceu no centro da capital e a Stephanie Damasio traz pra gente as últimas informações desta confirmação de greve. Não é mesmo, Stephanie? Boa noite. Boa noite, Sibere. Boa noite a todos. Os servidores reivindicam um reajuste salarial e também são contra uma possível terceirização dos serviços municipais. Então a greve vale a partir da meia-noite por tempo indeterminado. A decisão aconteceu durante uma Assembleia realizada hoje, depois do sindicato ter participado de uma reunião com a Prefeitura. Os servidores entendem que a Prefeitura não teria apresentado uma nova proposta econômica. Já a Prefeitura diz que lamenta a decisão, já que as negociações ainda estavam abertas e com proposta de aumento de 6% do salário e mais 6% no vale alimentação. Além de uma gratificação aos auxiliares de sala. A Prefeitura afirmou também que vai entrar na Justiça pelo funcionamento dos serviços municipais. Uma outra preocupação também do município é relacionada à saúde, já que deixando de atender nos postos e UPAs, a superlotação nos hospitais, que já é real, seria ainda pior. Já falando em educação, a Prefeitura já começou os trâmites para antecipar as férias escolares nas escolas que decidirem pelas paralisações. Isso para não prejudicar o ano letivo dos alunos, Sibere. A gente segue acompanhando e atualizando aqui. Volto contigo. Obrigada, Stephanie, pelas informações. E ainda sobre esse assunto, agora há pouco o prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, se pronunciou sobre a greve. Eu não vou aqui bater boca com o sindicato, mas já foram mais de 160 dias de greve nos últimos seis anos. Tem alguma coisa muito errada nessa história toda. A nossa proposta de reajuste foi acima da inflação. Essa chantagem do sindicato acontece justamente num momento muito delicado na saúde. Os hospitais estaduais estão lotados e sem o apoio dos nossos centros de saúde a situação vai ficar ainda pior. Já contratamos um serviço de telemedicina para que o médico atenda você através do seu celular. Vamos agora falar sobre a conta de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que vai manter a bandeira tarifária verde para o mês de junho. A Vitória Farinha, do SC10, vai explicar para a gente por que isso é positivo. Não é mesmo, Vitória? Boa noite. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. A agência divulgou que não haverá acréscimo na conta de luz para além da energia gasta em cada casa ou estabelecimento. O anúncio acontece em meio a melhorias dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas que estão sendo beneficiados com o período de chuva. O armazenamento atingiu em média 87% no período de maio a agosto, o que aumenta as expectativas para o acionamento da bandeira verde até o fim do ano. Confira todos os detalhes em scc10.com.br. Eu volto contigo, Sibeli. Obrigada, Vitória. Olha, em Joinville, no norte do estado, o botijão de gás de cozinha está mais barato, segundo uma pesquisa do Procon. A gente mostra agora para você. A redução está sendo boa para a dona Berta, já que cozinhar faz parte da rotina. Porque tudo que a gente economiza ajuda a gente no bolso, né? A pesquisa do Procon desta semana apontou que o preço médio do botijão de gás de 13 quilos está sendo vendido a R$ 114,05, R$ 4,17 a menos que no último levantamento realizado pelo órgão. Todos os modelos de gás, o gás 13 quilos, que é o que nós consumidores usualmente temos em casa, o P45 é usado nas pequenas empresas, nos condomínios, para todos eles houve uma redução. O Procon pesquisou 36 estabelecimentos em Joinville e a redução no preço do gás de cozinha foi de 3,53% para retirar o produto do balcão. Para a entrega, a redução foi ainda maior, 4,58%. Este economista avalia que a redução é o reflexo na mudança na política de preços da Petrobras, que está valendo desde o último dia 17. Quando passou a valer essa política, é uma redução nos preços. A redução na matriz, no fornecedor, ela chegou a 21%, de 3,22% para 2,53% o quilo do gás. Só que essa política no consumidor final teve um reflexo menor, gerando uma queda de 3,53%, que é o preço que nós temos hoje médio em Joinville. A orientação para o consumidor é continuar a boa e velha pesquisa. O preço é livre, é livre mercado e vale, sim, fazer uma pesquisa de preço para onde consegue o melhor atendimento ou o melhor preço. E olha, ainda em comemoração à Semana Estadual da Televisão, a Acaerte fez uma surpresa para nós, apresentadores das emissoras catarinenses. Eu também fiquei muito feliz por receber essa linda homenagem. A gente vai mostrar agora para você. Falta a Sibere, que entrou um TP agora, por favor, para a gente fazer uma gravaçãozinha rápida, antes da chamada ao vivo, tem que fazer de primeiro. Então, gravando. Nós ouvimos você, ouvimos sua voz ecoar por cada rua e em cada canto da cidade. Ouvimos sua alegria, sua indignação, seu carinho, sua paixão, sua capacidade de transmitir a realidade da melhor forma. Nós vemos você, Sibeli Fávero, vemos pelos seus olhos o comprometimento e o amor que tem em estar aqui todos os dias, tendo os olhos e ouvidos da nossa região. Porque tudo que acontece lá fora, você faz chegar até nós com clareza, credibilidade. Obrigado por fazer parte dos nossos dias. Obrigado por estar na TV e fazer dela a nossa fonte de informação e entretenimento. Que amor! Queridos! Ai, obrigada, Caerte. Foi surpresa mesmo, viu? Ao longo da semana você vai acompanhar a reação dos nossos outros apresentadores. Eu estava rindo, não de nervoso, de emoção. Nós não somos acostumados a nos tornarmos notícia, né? A gente informa você. Mas foi um carinho muito gostoso de sentir. Obrigada, Caerte, a todos. Parabéns aos colegas todos, né? Vamos para o intervalo? A seguir, o protesto dos indígenas contra o marco temporal. E saiba porque o Procon de Florianópolis notificou a Netflix. Segundo o órgão de defesa do consumidor, os usuários não podem ser cobrados por um serviço que já estava incluso no momento da contratação. Olha, nos domingos de manhã, o marcante era assistir a Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. E nos demais dias da semana, chegar em casa e assistir o Chave. Voltamos e agora para falar que o Procon de Florianópolis notificou a Netflix após a reclamação de assinantes sobre a cobrança extra por usuário que poderia gerar prejuízos aos consumidores. Você vê agora na reportagem. Após a Netflix anunciar que vai começar a cobrar um adicional de R$ 12,90 por mês de usuários que compartilham suas senhas da plataforma com outras pessoas fora de sua residência, o Procon de Florianópolis notificou a empresa para entender essa mudança. A ação ocorreu depois de denúncias de cobranças indevidas. Nós fizemos essa indagação, digamos assim, essa notificação à Netflix porque houve pessoas que nos procuraram alegando que souberam que iria ter essa alteração. Por isso o Procon notificou a Netflix para que o mesmo se explique referente a isso. Como será feita essa cobrança, se será feita essa cobrança, de que forma será o controle deles. Nas ruas, quem utiliza o serviço reclama da mudança. Na minha opinião ficou ruim, porque eu compartilho. É uma desvantagem para nós ter uma plataforma de streaming como essa. Não vale a pena mais, porque vai ficar muito mais caro. Eu tenho uma tia que eu compartilho a senha com ela. E ela mora em Santo Amaro. Agora eu vou ter que pagar mais R$ 12,90 por causa que ela usa a minha Netflix. Eu acho isso uma coisa meio ruim. Eu acho que quebra totalmente a ideologia deles quanto a assista onde e quando quiser, já que eles estão limitando a gente a assistir somente dentro de casa. Segundo o órgão de defesa do consumidor, os usuários não podem ser cobrados por um serviço que já estava incluso no momento da contratação. Agora a Netflix tem o prazo de cinco dias para fornecer informações ao Procon. Então eles têm cinco dias a partir da nossa notificação para dar uma resposta. Nós iremos analisar essa resposta e aí sim tomar as medidas cabíveis caso realmente haja alguma alteração contratual. Se algum consumidor sentir lesado, realmente procure o Procon, que aí sim nós tomaremos as medidas cabíveis. Se o Netflix não nos responder nesse prazo de cinco dias, aí sim a gente pode lavrar um alto para os mesmos, para que dê explicação e pode gerar muito. Agora a gente muda de assunto para falar da audiência pública na Assembleia que debateu o extinto Plano 1000 e um novo formato de repasse de recursos para as prefeituras, não é mesmo, Roberto? Se chegou a alguma definição? Boa noite para você. Boa noite, Sibeli. Boa noite a você que nos assiste. Olha, os prefeitos estão pressionando. Então, um encontro que foi chamado pela Comissão da Assembleia e também pela Federação Catarinense dos Municípios, a associação que reúne os municípios de Santa Catarina, tentou justamente encontrar um ponto de equilíbrio. Afinal de contas, o governo do Estado, o governo de Jorginho Mello, vai entregar os recursos que estão faltando em obras ou não? Estavam lá o secretário Jerry Comper, da Infraestrutura, Cleverson Ziver, da Fazenda e também o secretário da Casa Civil, Stener Sorato Júnior. E apresentaram aos deputados um novo cronograma do governo que prevê repasses para obras que já estão em funcionamento, até um milhão de reais, com menos burocracia e acima de um milhão que deve ser mais completa, inclusive virando convênio. Este é o questionamento. Quer dizer, o Ministério Público e o Tribunal de Contas dizem que não pode ser feito por repasses dentro do governo, repasses diretos, repasses voluntários. Agora vai se estabelecer o convênio. E houve alguma reclamação dos prefeitos? Olha, houve um posicionamento muito forte do prefeito de Blumenau, o prefeito Mário Hildebrandt, do Podemos, que disse o seguinte, olha, se era para chegar a esse ponto que foi esse cronograma que foi liberado agora para o governo, na presença dos secretários, por que não foi feito em abril? Porque se tivesse sido feito em abril, eu, eles colocando, Mário Hildebrandt e outros prefeitos, já teríamos feito o convênio e esse convênio já teria colocado o recurso à disposição das prefeituras. Houve uma demora ou houve uma tentativa de adequação jurídica? O deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças, um dos mais experientes da Assembleia, diz, peremptoriamente, que o governo não pode colocar essas sobras que faltam para os convênios, através de convênios, essas sobras que faltam para as obras. E aí se estabelece aquela questão da bancada do PL, defendendo o governador Jorginho Mello, que é do jogo democrático. Vamos ver como é que vai funcionar na prática. Vamos sim, acompanhar junto com o Roberto. Obrigada, Roberto. Até amanhã. Até amanhã. Você já sabe, né? Tem mais Roberto no nosso portal. É só acessar. No sul do estado, a partir de hoje, a cidade de Criciúma passa a oferecer atendimento jurídico gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica. A Emanuela Justino conta pra gente. O projeto OAB é por elas começou a funcionar nesta terça-feira aqui na DPCAMI, em Criciúma, que fica na rua Desembargador Pedro Silva. O trabalho é feito por advogados voluntários e aqui também foi inaugurada a Sala Rosa, onde são feitos os atendimentos. A coordenadora do projeto conversou um pouquinho com a gente, falando sobre como vai ser a organização desses atendimentos. Olha só. Essa mulher vai chegar aqui, ela vai ser completamente atendida nas suas necessidades, tanto emocional de primeiro momento, aquele acolhimento humanizado, como vai sair daqui esclarecida a respeito do qual a decisão melhor a tomar. O atendimento acontece todas as terças e quintas-feiras, da uma hora da tarde até às cinco. Voltamos ao estúdio. Obrigada. E nós vamos agora para a previsão do tempo. Nessa quarta, o tempo ainda fica instável, em especial nas regiões do Vale do Itajaí, do Planalto Norte e também do Litoral Norte. Nessas regiões deve ter bastante nebulosidade e chance de chuva isolada. No restante do estado, o sol aparece entre nuvens. Já as temperaturas, a gente vai mostrar agora para você, elas continuam mais baixas durante a noite e também ao amanhecer. Mas ao longo do dia, sobem um pouco mais, como você pode observar. No litoral todo, a máxima fica entre 22 e 24 graus. Já nas demais cidades, a temperatura fica um pouco mais baixa no Vale e também na Serra, com mínima de 6 e máxima que não passa dos 19 durante a tarde. E no oeste, esquenta durante o dia, ao longo do dia, mínima de 9. E a máxima é de 25 graus, é a máxima do estado para esta quarta-feira. Em Florianópolis, a máxima não vai passar dos 23 graus. Em Itaiópolis, máxima de 17, fica mais friozinho por lá e pode chover. Em Timbó, mínima de 12 e máxima de 21 graus, também com chance de chuva. Em São Joaquim, mínima de 7, a máxima não passa dos 18 e o sol brilha forte. Assim como em Laguna, onde a máxima deve ser de 23 graus. E em Chapecó, que deve ter máxima de 24. Na Grande Florianópolis, a manifestação dos indígenas contra o projeto do Marco Temporal, que está sendo votado hoje em Brasília, fechou o trânsito na BR-101, em Palhoça, na região do Morro dos Cavalos, onde fica localizada a aldeia indígena Guarani. A manifestação, como você pode ver, interditou os dois sentidos desde o início da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve mais de 3 quilômetros de retenção. No quilômetro 233, a rodovia foi liberada por volta da 1 da tarde. E no oeste do estado, apenas agora há pouco foi liberada a rodovia estadual, que estava bloqueada durante os protestos. O Felipe Bastos é que conta pra gente. Aqui no oeste do estado, a SC-155 ficou parcialmente bloqueada por aproximadamente 150 indígenas na manhã desta terça-feira. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual, que esteve no local, os policiais fizeram um acordo para garantir o direito de ir e vir de todos. Foi acertado que a rodovia ficou fechada por cerca de 30 minutos e liberada por cerca de 15 minutos. O trânsito, na sequência, foi liberado nos dois sentidos da rodovia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe. Agora a gente fala com você aí de casa, que está procurando emprego. Fique ligado porque tem muitas oportunidades abertas aqui no estado. São quase 7 mil vagas de trabalho. Dá só uma olhada. Para quem está tentando uma recolocação no mercado de trabalho, agora pode ser um bom momento. Só em Blumenau, aqui no Vale do Itajaí, tem 131 vagas disponíveis através do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. A maioria das oportunidades é para o setor de serviços. Nós temos vagas na área de comunicação, finanças, imóveis e ainda em áreas administrativas. Em todo o estado, são 6.800 vagas, sendo 285 destinadas para pessoas com deficiência. As oportunidades estão divididas em 70 cidades catarinenses. Vagas estas que vão desde para quem tem o ensino fundamental até o nível superior. Os municípios com o maior número de oportunidades são São Miguel do Oeste, Rio Negrinho e Tubarão. Em Blumenau, para quem quiser fazer o cadastro pessoalmente, é necessário levar o RG, CPF e carteira de trabalho no posto do CINE, que fica na rua Brasvanca, número 238, no bairro Vila Nova. O atendimento é do meio-dia às 8 da noite. Mas quem prefere fazer online, é só acessar o aplicativo CINE Fácil e ir no campo de acompanhamento de vagas. A oferta está maior do que a procura. Procure o CINE, procure as oportunidades que tem de oferta de trabalho em Santa Catarina. E a gente atualiza a situação dos protestos contra o marco temporal. Hoje foram registrados em Santa Catarina protestos na Grande Florianópolis, em Palhoça, que fecharam a BR por um tempo considerável. Depois, no oeste do estado, também em Chapecó e em outras cidades de todo o Brasil, protestos foram registrados. A votação acontece nesse momento na Câmara dos Deputados, já há algumas horas, mas ainda não há previsão para que seja encerrada. Nós estamos de olho, acompanhando e você pode conferir a todo momento no nosso portal. é scc10.com.br, você pode acompanhar o resultado da votação, o andamento também. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Nessa terça-feira a gente volta amanhã, depois das novelas da tarde, você já sabe, né? Depois da novela eu chego aqui com as notícias para você. É ao vivo e, enquanto isso, você fica bem informado no nosso portal. Uma ótima noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri